Fala pessoal, beleza? Aqui é o White, sejam bem-vindos a mais um vídeo da Central E galera, eu tô aqui no Overwatch porque eu tenho que mostrar pra vocês algumas modificações No Wrecking Ball, no Ramon e também na Sombra, tá? Esse aqui, lembrando, é o servidor de testes do Overwatch Isso aqui não está oficialmente ainda no jogo Então eles colocam aqui no servidor pra gente poder testar E se tiver tudo ok, se não tiver nenhum bug Eles vão e colocam no servidor oficial numa próxima atualização, tá? Galera, antes de começar falando sobre as mudanças que a gente teve em alguns heróis aqui no PTR Eu quero anunciar pra vocês aqui que não sabem ainda Que a Central agora tem um canal secundário somente de gameplays A gente vai postar gameplays lá de todos os jogos que a gente tiver a fim de jogar E eu espero que vocês gostem bastante Então dá uma conferida lá no canal, o nome é Central Games Só vai ter gameplays lá, o link tá na descrição pra você se inscrever lá direto E já tem vídeo rolando lá desde ontem Então corre lá pra não perder os nossos games, ok? Então agora vamos falar das mudanças O buff, na verdade não foi um buff no Hammond Foi um nerf e também uma correção de bug, tá? Então basicamente o que mudou nele foi no seu gancho Você sabe que ele usa esse gancho aqui Pra poder se movimentar como bola, né? E ser uma bola aí de demolição de fato O problema galera é que o gancho ele tinha a movimentação de 22 metros por segundo Então quando você lançava o gancho ele era 22 metros por segundo E eles nerfaram pra 20 metros por segundo Então diminuiu 2 metros por segundo no gancho Olha, sinceramente isso aqui não vai mudar muita coisa Porque o gancho tá super rápido ainda, ó Ele gruda super rápido ainda Não muda quase nada É quase imperceptível esse nerf deles Então não se preocupem, tá? Mas, né? Lembrando que esse aqui é o primeiro nerf que ele recebe Desde o seu anúncio E eles também fizeram uma correção de bug, galera Que foi quando ele usa a bola pra dar aquele impacto no chão, ó Você gruda aqui Usa a bola pra subir E quando você dá o impacto no chão Tava rolando um bug Que você não carregava o ultimate Então deixa eu gastar meu ultimate aqui Que daí a gente faz certinho pra ver se vai Ó, já começou a carregar de novo o ultimate Vou usar aqui Pá, pá, pá Ah, eu tenho que dar dano em alguém, né? Faz sentido, White Você é muito esperto Bom, vamos lá Deixa eu pegar aqui um lugar onde eu vou conseguir acertar alguém Tá, dei um pouco de dano Eu acho que tá funcionando agora, né? Vocês dão uma conferida E depois eu vou ver na edição do vídeo também Mas quando eu tava fazendo a habilidade Eu não consegui ver se aumentou a carga de ultimate ou não Mas foi um bugzinho Porque, né? Isso aqui é um dano Então tem que dar dano de ultimate pra ele Carga de ultimate pro Raymond Outra coisa, galera, que mudou Dessa vez não foi no Raymond Mas eu preciso Eu preciso mostrar nele Porque tem a ver com ele Que foi na sua ultimate Só que tem a ver com a sombra também, tá? Deixa eu pegar o ultimate dele Que vocês já vão entender o que tá rolando Vocês chamam ele de Raymond ou Wrecking Ball? Eu tô chamando de Raymond porque Eu acho mais fácil E é o personagem que a gente já esperava, né? O nome que a gente já esperava, enfim Comentem aí Bom, a ultimate do Raymond Ele solta essas minas de proximidade Onde quando o inimigo passa aqui ele leva dano Agora a sombra vai conseguir hackear essa ultimate E o hack dela vai durar 10 segundos Eu não sei se eu pegar a sombra rapidão Eu vou conseguir fazer isso Eu acho que vai sumir a ultimate Acho que não vai dar tempo Vamos tentar É, sumiu a ultimate Mas ela consegue agora hackear, tá, galera? Então, fiquem tranquilos Que agora você consegue hackear essa ultimate E dura 10 segundos A sombra agora ela recebeu um buff, né? Nesse... No raio de detecção dela, então Que basicamente agora pra ela ser detectada Não é mais 4 metros É 2 metros Então você pode chegar muito mais perto do seu inimigo Que você vai conseguir hackear ele E ele não vai te detectar Se você tiver até 2 metros dele, ok? Então, essa aqui é uma boa mudança Tem também a mudança que ela pode hackear agora O Wrecking Ball Deixa eu ver se eu anotei mais alguma coisa sobre ela De interessante, não Teve umas correções de bugs na sombra Sobre o translocador Mas nada muito específico, tá, galera? Então, é basicamente isso Comenta aí o que você achou dessas mudanças todas Particularmente Não vai fazer tanta diferença Talvez a da sombra seja a mais importante Do que a do Remond Que foi, basicamente Mexeram, corrigiram um bug dele E também mexeram na velocidade De movimento do gancho Basicamente é isso Ok? Comenta aí o que você achou E a gente se vê no próximo vídeo Se for novo aqui na Central Não esqueça de deixar o seu like Pra ajudar E também se inscrever aqui no canal, ok? Bom, galera Eu tô indo nessa então Valeu Fui Tchau